E tô aqui com a doutora Maíra, que vem trazer ideia farmacêutica, muitas dicas sobre manipulados. Eu dei um abraço, um cheiro dela aqui. Quer saber se esse perfume é manipulado? É manipulado. Menina, já quero, adorei. Mas olha, os medicamentos manipulados, eles são feitos sob medida para atender as necessidades, né? Específicas de cada paciente. Muitas vezes você vai no nutrólogo ou nutricionista, o seu próprio cardiologista, como a gente viu agora há pouco. E aí, dependendo do que você esteja pra ter que tratar, né, ou pra bonificar no seu organismo, como reposição de vitaminas, algo do tipo, aí vem o que? Os manipulados. Isso significa que eles podem ser ajustados de acordo com a dosagem exata prescrita pelo seu médico, né? Bem como pra adaptar e atender a alergias, intolerâncias, né, a certos ingredientes e até para pré-treino e pós-treino, indicado pelo nutricionista. Então, isso é muito importante. Pra entender mais sobre esse universo dos medicamentos e as novidades, né, que a gente vê no mercado, a gente convidou a empresária e farmacêutica magistral, que é a Maíra Rani Andrade. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Pode Entrar aqui no nosso quadro Saúde e Vida. Boa tarde, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E eu tava vendo aqui o Instagram, né, da sua farmácia e tava vendo, inclusive, deixa eu ver aqui, ó. A gente tava vendo aqui a questão das novidades no mercado, inclusive, recentemente nós falamos sobre o lipoedema, né? Sim. E a gente sabe que existe um tratamento, todo um cuidado, mas também existe até cápsulas que vão auxiliar nesse processo. Olha só, gente. Se você sente vergonha das suas pernas, então a gente já tem até solução. Olha a imagem aqui pra você conferir. Não sei se já tá ok lá no tablet. Mas fala aí em específico, então, quando eles preparam aí, sobre os medicamentos manipulados. Sim. Mônica, se falar do medicamento manipulado, eu adoro. É sempre fantástico, né? Porque o medicamento manipulado, ele é personalizado, né? Exclusivo pra você. E essa é a principal e mais importante vantagem do medicamento manipulado, né? Porque quem é que não quer hoje em dia ter uma coisa personalizada, exclusiva pra você, né? Naquela dose que o seu prescritor, o médico, o nutricionista passou pra você, né? E podendo também escolher a forma farmacêutica, que a gente já vai entrando em uma outra vantagem, né? Do medicamento manipulado, que a forma farmacêutica é cápsula, comprimido, xarope, bala de goma, bala de chocolate, base de iogurte. Inclusive, ultimamente eu tô até pra os cabelos, né? Ingerindo as cápsulas e também, ou ingerindo a balinha de goma e também as cápsulas. Então, assim, a junção perfeita, né? Isso, a junção perfeita, exatamente. Porque o que a gente quer, né? Com os medicamentos manipulados, a manipulária, a gente busca sempre que o paciente tenha adesão àquele tratamento, né? Então, nada melhor do que tomar um medicamento numa balinha de chocolate, uma base de iogurte, né? Inclusive, na manipulária, a gente tem aquela linha gourmet, né, Mônica? Não sei se tu lembra. Lembro demais. Que é Pense Fora da Cápsula, né? Onde a gente faz medicamentos em formas farmacêuticas diferenciadas pra melhorar a adesão desse paciente. A gente tem aqui, por exemplo, esses motivos pra escolher o Heavy Test, né? Que é aí um antioxidante com adjuvante no tratamento do lipodema. A gente tem aí pra ajudar no emagrecimento saudável. Dez vezes mais biodisponível. Então, assim, esse medicamento aqui, por exemplo, ele veio pra revolucionar, né? Exatamente. Ele é altamente antioxidante e ele vem com foco nessa questão do lipedema, né? Que é uma coisa que tá em bastante foco e bastante evidência hoje em dia na medicina, que é o lipedema. Então, a gente tem esse produto que é manipulado em exclusividade de manipulação, de farmácia de manipulação, né? Que é voltado pra isso, pra tratar esse acúmulo de gordura, que é o lipedema. E os benefícios? Você falou específico do lipedema, né? Por exemplo, a queda de cabelo e até a alopecia, que muita gente sofre, que é um caso mais sério ainda. Também tem um tratamento pra isso, né? Sim, temos o tratamento. Mônica, eu queria só ressaltar que a farmácia de manipulação, diferente do que as pessoas acham, né? Ela não tem só medicamentos naturais, chás, óleos essenciais, né? A gente trabalha com todos os tipos de medicamento, pra pressão, diabetes... Menina, essa gominha aqui, só ela interrompendo, ela é um formato de ursinho. Eu até achei que ela era infantil. É tão gostosa, até pra pedir reposição, porque acabou, né? Por favor. Tem que ter cuidado pra não comer várias no dia, porque é medicamento, tá? E é muito gostosa, muito mesmo, viu? Isso. Sim, pode continuar. E aí a gente faz todo tipo de medicamento, pode ser aquele medicamento que você toma diariamente pra pressão, pra diabetes, né? Assim como também os suplementos, como você falou, capilar, né? Essa parte de tricologia que é... Pra o crescimento, né? Crescimento de cabelo também, a gente tem bastante cosméticos, né? Pra deixar você sempre mais bonita, com a pele renovada. E a questão do emagrecimento, a gente tá vendo aqui o Metabar e o Oclarim, que são opções que vai fazer uma junção pra o emagrecimento e também pra bloquear gordura. Me fala desse efeito. O Ocralim, ele é aquele que vai... é o bloqueador de gordura. Ele não vai eliminar a gordura que você já tem no seu organismo, mas ele vai evitar que você absorva uma nova gordura naquela alimentação. Por exemplo, eu vou comer um cozidão hoje, tomo o Ocralim antes, que é pra evitar... É igual que tem problema de intolerância, lactose e tudo, né? Exatamente, isso. Muito bacana. Pra quem quer o combo da saúde com o ganho de massa, né? Aí, como pré-treino, pós-treino, nós temos também esses aqui, que é a glutamina, a creatina, né? Mega massa, né? Olha, inclusive a minha creatina, ela tem que ser manipulada por uns... tem que ser um sachê de 30 gramas. E a vantagem é essa. A minha nutróloga, que é a doutora Enidia, ela pediu, não, eu quero 30 gramas pra você tomar sempre quando você for pro treino. E o bom é que a nossa creatina, ela também é pura, Mônica. Não tem adição de carboidratos, né? Então, a nossa creatina, ela é pura. Muito bom. Tem essa certificação de qualidade aí. Menina, o Eliezer tava lá com você, olha só, ele faz o uso desse produto, né? Foi lá fazer uma visita. Olha que maravilha, né? Exatamente. Ele que é um cara que se cuida e a gente tem que se inspirar realmente aí nesses quesitos todos, né? O problema da unha, fungo principalmente. Temos também solução pra isso. A gente tem a solução, né, pra pronta entrega. Solução para fungo nas unhas e também aquele esmaltezinho, onde a gente coloca ativos dentro do esmalte, né? Uma outra forma farmacêutica, em esmalte. Tem medicamento dentro do esmalte, onde vai eliminar aquele fungo. Menina, eu tava vendo isso aqui, que é uma curiosidade e novidade. Que são gominhas da alegria, que pra melhorar a saúde emocional. E eu vi um lá que é pra memória. Me conta essa novidade. Sim, temos sim. A gente procura nessa linha gourmet fazer em formas farmacêuticas diferenciadas pra que o paciente tenha curiosidade e vontade de tomar aquilo dali. Melhorar a atenção, foco, memória, né? Essa questão de TDAH que tá bastante em alta também aí na medicina. Sim, muita gente se identificando, né? É bom também, Mônica, pra concurseiros, pra quem tá fazendo concurso, estudando, né? E precisa desse foco, atenção e principalmente memória. Olha aí. E sempre profissionais capacitados pra atender, né? Isso, temos farmacêuticos, né? Cosmetólogos, farmacêuticos, especializados em fitoterapia, que podem te orientar e prescrever de acordo com o que você precisa. Doutora Maíra, a gente tem a melanina, pra quem tem dificuldade de dormir, me conta sobre esse produtinho que são gotinhas que realmente revolucionam, né? Sim, a melatonina. A melatonina a gente sabe que é um hormônio que a gente já tem no nosso organismo, mas que muitas vezes, devido a essa vida corrida, ela fica em baixa, né? É no nosso organismo. E aí, por isso, a gente tem que fazer a suplementação. E lá na Manipular, a gente tem ela tanto em gotinhas, com sabor de maracujá, como também em cápsulas, tá? Pra ter uma noite de sono tranquila, quem não quer, não é? Não deixa a pessoa fadigada no outro dia e acorda com aquela disposição. E quais são as novidades também pra quem quer aí ver no mundo dos manipulados, as gominhas, as cápsulas pra crescer o cabelo? E a gente trouxe aqui um produto que vai fazer aí, vai auxiliar o nosso telespectador ou telespectadora que estiver ligadinho no programa a emagrecer, que são cápsulas naturais, esse Drenofito. Qual o poder dessa medicação? Mônica, esse aqui, o Drenofito, ele é um produto exclusivo da Manipular e foi desenvolvido por nós, os farmacêuticos da Manipular. Ele é composto por cinco fitoterápicos potente diuréticos, né? E a gente fez até um desafio com ele lá na Manipular e com clientes nossos, né? Onde em dez dias o ganhador perdeu sete quilos. Ah, eu preciso... Gaete, olha aí, o que você tava procurando? Ele reduz medidas e reduz também a retenção de líquido. Ele é apropriado pra quem tem retenção de líquido. Então você que aí vai começar a dieta, vai começar aquele protocolo alimentar agora e tá retido, tá inchado, então a gente indica que inicie com o Drenofito. Olha aí que bacana. Então vamos fazer aí um sorteio pro nosso telespectador. A gente vai deixar uma foto desse produto, dessa sacola, com tudo que tem aí dentro. E vamos deixar aí... Esse minoxidil também aqui, ó. Olha pra queda de cabelo, pra crescer o cabelo, na verdade. Pra crescer o cabelo. Gente, na Manipulação não tem produto só pras mulheres, não. Aqui esse minoxidil é super indicado pra homens, tá? Pra calvície, pra barba, couro cabeludo. Enfim, o minoxidil é pra acelerar o crescimento dos pelos. Vai também na sacola agora pro nosso telespectador. Enquanto ela vai mostrando mais o que que tem, eu quero dizer que você vai ter a chance de ganhar esse kit especial. Vocês terão que responder a seguinte pergunta. Qual é o nome do remédio e onde você pode encontrar o remédio que citamos no nosso bate-papo com a doutora Maíra Andrade pelo nosso WhatsApp. 3217-2920, tá? A nossa produção tá esperando aí pra você enviar a sua mensagem e dizer qual é o nome do medicamento, né? E onde você vai encontrar. Olha aí que tudo. Olha as gominhas aí, né? Tem aqui também a bala de chocolate. Chocolate da serenidade. Chocolate da serenidade, que é pra deixar a pessoa mais zen, mais tranquila. Dá aquela relaxada no meio desse estresse da nossa rotina do dia a dia. Muito bom também. Vai aí dentro da sacola. Vai aqui dentro também, tá? Que bom. Então a gente quer agradecer aí pelo carinho, por reservar um pouco do seu tempo que eu sei que é corrido pra estar conosco. Eu que agradeço também. Trazendo dicas especiais. Quando tiver mais novidades, chama a gente, tá? E pode entrar sempre que aqui a casa é sua. Vamos deixar disponível daqui a pouco com o Gaete. Às 4 da tarde eu vou dizer quem foi o ganhador ou ganhadora desse kit pra lá de especial, tá bom? Sucesso, beijos. Obrigada, muito beijos. Fiquem pra nossa fotinha.